Casinha no pé da serra Com flores pela janela Arte da simplicidade Boa tarde família, dá um salve aí galera Salve família, salve salve, bom dia Boa tarde, boa noite Boa noite, você que vai assistir Família, nós estamos indo ali na pracinha Vamos levar a Lorena ali Família buscar pé ali pra brincar um pouquinho ali Aí vai estar Cunhada minha também A bebezinha dela ali Estão reunidas ali Brincando na pracinha, tá bom? Segue o videozão aí que vocês vão gostar Baixo, tanto aí Monteiro de vestida aí Pra dar pra ser já lhe dar roda Ixi rapaz A realia A realia agora teve o medo agora Eu vou virar a câmera aqui, tá bom? Pega o videozão aí A realia teve o medo agora comigo Porque eu tava com a câmera virada pra lá ainda Pra vocês verem A realia quase botou o Pastor Nacional pra correr Olha Ubi aqui Pega Ubi Ubi aqui Atravessando Atravessando aí Oi 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 Quer ver o que vocês? É um É uma tação Não moça Só que eu não tenho nem nada Deve pegar não Já entra só Salve Dá um like Deixa a sua curtida Deixa a curtidinha e o like Segue lá no Instagram Aqui o meu sigo Moleca aí jogando bola Oi 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 Serra da Pampurema Serra da Pampurema Serra da Pampurema E aí Chegamos Começou ao Começou a хочется Começou McN Vanessa Começou a fé Começou a coisa Começou a quantidade É Chegamos lá Vai Chegamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Corre 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 Correv Corre Ó Jão está Respons צ преп Corre Aerobых Corre . . . Aqui a família rua que eu estava falando aqui, aquele asfalto novo aqui, não dá para ver por causa do reflexo do sol, mas aqui não vem asfalto. Dá para ver aqui, antes de ficar aquela buraqueira, parece que está andando de cavalo. Vai dar um tapete. Está tudo novinho. Não tem mais buraco de andar de cavalo, mas não. Chegando a eleição, os prefeitos podem para trabalhar. Ali está muito fofoque, sentada ali, olha lá. Estou cuidando da via dos outros. Olha aí. Está galinha. Estou cuidando da rua. É… faltou! Olha a família Dá uma limpada na pracinha aqui Quando começa a chover Começa a chover Aí cresce rapidinho o mato Olha a Lorena aí Vai andar de patinho Olha a Lorena Pézinho de burro daqui Como é todo o canto que você vai Se tem pé de burro Aqui ó Essa casa que eu mori aí Essa casa aí Eu mori do lado do Portão Branco Escorreguinha aqui Só abrir eu vou ficar fazendo piquenique aqui Fazendo piquenique Essa pracinha aqui Tem poucas brinquedas A visão Olha a minha cunhada ali A menininha dela Brinquedo de trepa trepa A gente tem limão Pitanga Pedindo de pitanga Olha o trepa trepa Olha a pracinha ali ó Estão reformando lá Olha o pombou Pessoal lá Pessoal lá A pracinha ali pra negar lá Pé de castanhola aqui ó Do lado pé de castanhola pé de manga Aqui carrega Pé de goiaba Pé de goiaba A frente ali é uma firminhazinha de balagem Ali é uma firminhazinha É isso aí Lorienta ali brincando Vamos gravar um pouquinho lá Pé de castanhola Vou pegar a outra pracinha Outra pracinha ó Olha o moleque jogando bola Olha o moleque jogando bola Os parques Vrto Olha vêra Olha o Aveiro Olha o Nozão Olha o Nozão Vou na caçada lá Olha o pé de bordo aqui ó Olha só olha o Zão como está bonita olha só deixa eu botar ele passou um o Zão embali já rindo na vitória e depois passou um pra lá o medo é dar o caminho o moleque partiza agora eu não sei como ai ai quase onde moreu ai pegar avisão todinho na pracinha aqui trabalhando internet ai só uma boa o 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 tchau 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 família até o próximo vídeo curte comenta e compartilha ativa o sininho de notificação de que? notificações notificações tchau quem chegou até o final comenta Deus é fiel multes tchau 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 imb atRPG e o unil vint Seu trabalho de tudo um pouco Nordestino sonhador